E em Presidente Prudente, muita gente ficou surpresa ontem, no comecinho da noite, com chuva de granizo. A chuva de granizo assustou muita gente. Nessas imagens feitas no estacionamento de um hipermercado, dá pra ver a intensidade das pedrinhas de gelo que caíam. Motoristas pegos de surpresa também registraram a chuva. O barulho era grande. Segundo o climatologista Wagner Camarini, o granizo foi provocado por áreas de instabilidade. No fim de semana, esfriou e depois esquentou muito rápido aqui na região. Segundo ele, 47 milímetros de chuva foram registrados, 50% do esperado para todo o mês de maio.